Pois se essa é a Galeria do Rock, nessa região da 24 de Maio, Barão de Tapetininga, tem outras galerias. Ali é a Galeria Presidente, ao lado do Supermercado Dia. E chove, que é uma maravilha na cidade. E tem outras galerias que ligam uma rua a outra. Essa, por exemplo, liga a 24 de Maio até a Barão de Tapetininga. E a gente vai aproveitar a chuva para cruzar ela. Claro que a mais famosa é a Galeria do Rock, claro. Mas aqui tem perfumarias de quando eu era adolescente, para você ter uma ideia. Olha que lindo aqui. Lojas Naturebas. Zürich Relógios. Olha que graça. Eu adoro essa colônia. E eu falo de colônia original 4711. Eu adoro essa colônia. Maravilhosa. Antiga essa aqui também, olha. Muito legal. Zürich Relógios. R$ 133. Que lindo esse né ! R$ 338. A minha avó tinha um desse. Muito legal Aquelas lojas que vendem um pouco de tudo É essa aqui Pincel para barbear Barbearador Cortar pelo de nariz Pintar dente Jogar videogame Sabe quando vende de tudo? É ela Queima total Olha como escureceu Gente São duas horas da tarde Essa já é a Barão de Tapetininga Olha a minha amiguinha aqui Olha quem está aí Oi Tudo bem? Oi Agora não dá para distribuir nada Não Moio Moio Mas você está animada Estou alegre Tem que estar Não tem outro jeito Que delícia Que maravilhosa Bonita o rio Bonita né Mas não é aqui? Olha que chuva menina E eu moro aqui perto Mas não vou não Porque a pouco passa Passa A chuva forte é passar rápido É isso Eu fico aqui com a minha amiga Curtindo Essa chuva Todo dia ela faz coraçãozinho Para mim Quando eu passo Não vou não Eu fico aqui também Não vou não Hahahaha Eu fico aqui Eu fico aqui Eu fico aqui Efei